Vem cá, vem cá, a gente vai tomar uma ali agora A gente vai tomar uma ali agora depois, vem aqui Eu quero lhe mostrar uma música que eu fiz, vem cá Vem cá, rapaz Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem com isso Vou lhe mostrar uma música que eu escutei um cara cantando ali embaixo Aonde? Que música foi? Ali no cara que corta cabelo Ó, ele falou que foi ele que fez Ele falou bem assim, ó, é, começa bem assim, ó Na minha casa tem muitas coisas Tá muito braquinha Faz, escute Descute, dá a ouvir da música, hein? Vou escolher assim, ó Você agora vai entender Por quanto eu gosto de você Bastante está chorando meus olhos Por a causa de você Eu te quero muito, querida Sei que o carinho não posso viver E hoje eu estou chorando Minha paixão é por você Eu não quero sentir tristeza E matura na minha vida Eu quero ser um homem feliz Com você que junto de mim Você fez uma música muito bom mulher hoje, né? É Eu cheguei com o Biela O cara está aí Eu não queria ela, né? Eu meti nela, né? Aí eu fiz essa música pra ela E ela gostou? Ela gostou? Eu não sei não, né? Tu não cantou pra ela não? Eu cantei pra ela, eu cantei pra ela E ela falou o que? Acho que meteu nela com o Biela Não, acho que eu meti nela, né? É, o cara está aí E agora vai entender Por quanto eu gosto de você, entendeu? É interessante essa música E aí vamos... O que que tu acha assim De eu chegar pra um produtor aí E te convidar pra gravar o seu vídeo? Não, isso eu faço assim É brincadeira Eu gosto de ver minhas cancadas E a música? Eu vou fazer música É cantar pra mim, papo Eu vou fazer alegria Tristana das imagens Vamos transmitir essa alegria para o público Você não é essa música para aqui, não A minha casa tem muita coisa Televisão Adiós e tirador Também tem um rock FM Que toca com som de amor Certo? Essa foi essa Essa foi essa Eu gosto daquela do Banco da Prata Como é? Corera É Pô, não lembro direito, não Aquela fala Você me deixou Realmente você tem razão Outro mentiu pra você Para ganhar o seu coração Mas eu gosto Eu segui Bebendo e curtindo paciando Porque você me deixou Nesta marcura e tristeza e solidão E você Raiva ou não tem Minha dor É daquele ladrão Que me tirou para você E conseguiu roubar seu coração É Você é o cara O cara está aí O cara está aí O cara mostrou por aí Mas escute Nós está aqui porque é brincadeira Mas as músicas são interessantes Bebe e senta Nós está aqui porque é alegria Tristeza demais Tristeza demais E aí? Que a nova Eu vou dormir A nova foi só essa que você cantou? A primeira? A única nova? Eu não posso falar assim Vai lá A música tem esse Pois estou Nessa não É a outra música É a que estava Olha lá Escute É pra lá Você agora Vai entender Por quanto eu gosto De você Escute Dá ouvir da música Todas as músicas eu faço É uma coisa que acontece comigo É É o bom é Aí a mulher não estava me querendo Pensava que não queria ela Aí eu fosse que eu meti nela Aí eu comecei a cantar Você agora Vai entender Por quanto eu gosto De você Bastante estar chorando Meus olhos Por a causa De não te ver Eu te adoro Muito querida Em seu carinho Eu não posso viver E hoje eu estou chorando Minha paixão É por você Eu não quero Sente tristeza E mais cura Na minha vida Eu quero Ser um homem Jesus Com você Que é certo É O cara está aí Mas você entrou em contradição Eu vou dormir Estou gostando Espera aí Tu falou que não queria nada Com ela Só queria Ele fez uma música De como que amava Ah tu fez a música Para enganar Aí largou de mão Você agora vai entender Por quanto eu gosto de você Você só gostava para Eu vou lá Pessoal De sempre Valeu Deus é mais O cara está aí Sim Está aí